Olha, gente, acabou o Jornal da Band. É claro que eu apresentei um pouquinho mais preocupada. Será que eu vou passar mal de novo? Mas tá tudo bem comigo. Ó, esse vídeo é sobretudo pra agradecer. Essa pessoa aqui, ó, que passou um susto, né? De repente, eu... Você deu um susto em todo mundo, mas foi tudo tranquilo. A verdade é o seguinte, ela teve uma queda de pressão, como ela explicou agora no final do jornal, e aí foi melhor ela sair. Ela não queria, você não sabe. Ela foi, saiu, voltou de novo. Foi, saiu, voltou de novo. Aí ficou nesse que vai... Aí acabou indo, mas não porque ela queria, não. O pessoal falou, não, vem, agora você vai ficar fora. Mas eu te contei. Eu fiquei preocupada com a minha mãe. De em casa, eu tava assistindo, e de repente, o que aconteceu? Mas deu tudo certo, rapidamente. Aí, de novo a dona Figenia. Dona Figenia ficou tranquila. Então, obrigada. Imagina, obrigada a você. A equipe do estudo todo, ó, já tá desmontando aqui. Todo mundo correu pra me ajudar, Caio. Tudo bem? Todo mundo correu, ficou preocupado. E a Paloma Totti, que tava aqui pra fazer o quadro do esporte, mas rapidamente também me auxiliou e correu pra bancada e fechou o jornal com o Inés. Estamos de volta, estamos de volta. E amanhã tem mais. E tá tudo bem comigo, viu? Tá mesmo. Beijo. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.